Fala pessoal, esse vídeo curto e breve é explicando como que funciona o sistema de Demon Mobs. Primeiramente o que você vai precisar para matar Demon Mobs? Uma roupa, um set, que dê bastante Strange Bônus. No caso o Rock Shell, para mim é o melhor, pois eu vou estar na Wilderness, eu não quero ficar com o meu Risk muito alto. Eu costumo levar uma arma para caso alguém pecar aparecer. Então, apenas a primeira arma mais potente, a Reaper Claw por exemplo, ela é muito boa e é barata. Tio 85 e ela arranca bastante. A offhand você pode usar uma arma muito cara, por exemplo, uma Dry Gore, porque você não está indo para a PVP, sacou? Então, se alguém te atacar, você pode botar a arma forte e lutar com ela, pois se eu morrer, eu vou perder apenas o meu Rock Shell, que custa uns 200k. Amuleto of Glory e um Anel para me transportar. Então, eu uso o Anel da Fortuna, vocês podem usar o Anel do Anão, etc. Só tomando cuidado para não pegar Skull. Se pegar Skull e morrer, o erro foi seu. Outra coisa, para matar Demons, você vai precisar dessa arma aqui, chamada Dark Light. É uma arma que você obtém fazendo uma Quest. Para quem não sabe o nome da Quest, eu também não lembro. Pesquisa aí no Google Dark Light, é uma Quest muito fácil. E essa arma é a melhor para matar Demon, porque ela vai aumentar muito o dano contra Demônio. Então, sempre que você for matar Demon, tem que ser de melee para matar solo. Leva Dark Light, que você vai matar pra caralho. O inventário que eu costumo usar, para fazer bastante Kill, é um Tortoise, ou no teu caso, pode ser um Packy Egg. Então, eu sempre levo um Tortoise cheio de comida para poder fazer mais de um Kill na Trip. No caso, umas duas, três. Então, eu encho de comida o meu Tortoise. E, costumo levar Overload, ao invés de Poções de Combate. Três Celebrill. Dois Super Restore. No caso, vamos levar um, porque a gente não vai ir para a PvP. E o resto, tudo de comida. Bom, tendo o inventário mais o set, Aí, eu vou explicar como funciona o sistema. O sistema de Demon é o seguinte. Ele, de hora em hora, cada mundo nasce um Demon. Desde o 1 até o 140 vai nascer algum Demon em qualquer parte do mundo. Então, uma coisa muito importante. Qualquer Demon que for fora da Wilderness, fora dessa região aqui, não compensa. Porque os Drops fora da Wilderness são muito baixos. Então, só compensa matar os da Wilderness. Os locais que os Demon costumam nascer são Black Knight, Forgotten, As Ruínas, Ponyard, Demonheim, Chaos Temple. Então, sempre que você for matar algum Demon dessas áreas, Ela transporta direto no meio e vá até o local. É o jeito mais fácil de chegar neles. Então, são, no total, Dois, Quatro, Seis locais de Demons para você matar. São chances bem altas. Cada mundo, geralmente, costuma ter um nesses lugares. Outra dica. Costuma fazer solo. Não chama amigo para matar Demon, Porque, mesmo os Drops caindo bem mais alto na Wilderness, Se você chamar algum amigo, O loot vai cair meio, Vai cair também. Então, tipo, Se eu estou acostumado a ganhar 300, 200 até 400k por kill, Sem título, Com um amigo você vai estar ganhando, tipo, 97k. Então, não compensa. Quando a mensagem, Você está lá, No rune, Fazendo qualquer parada, E aí aparece uma mensagem vermelha, Zamora, Can Forces, Começou a pá pá pá, Aparece uma mensagem amarela, Te avisando. Quando aparecer essa mensagem amarela, É o sinal que deu reset no mundo. E isso acontece de hora em hora. Quando aparece a mensagem, Você vai ter 15 minutos, Para ir atrás de todos os mundos possíveis, E anotar o máximo possível, No seu papel. Exato. Você vai ter que ter um papel, Bem próximo de você, Para você ir mudando de mundo, Olhando na Wilderness, Bom, está nascendo um Demon, Em tal lugar, Você anota o número, Anota o local, E já muda de mundo de novo, Procurando vários. Vou dar um exemplo aqui. Está rolando já, Os Demon Lobs, Eles já nasceram. Eu loguei agora há pouco, Eu não sei, O horário que eles vão dar reset. Geralmente é no, É no, 45 minutos, De cada hora. Geralmente. Porque aí, Os 15 minutos bate, E aí ele reseta, Quando começa a hora. Um exemplo, Agora é 1h30, Provavelmente, Quando for 1h45, Eles vão começar a spawnar, E vão spawnar de novo, Quando der 2h, Por exemplo. Então, Feito isso, Tendo tudo, Tudo na mão, Vamos lá. Lembrando outra coisa, Importantíssimo, Não se usa Prayer, Matando demons, Você nunca usa Prayer, Pois, Qualquer Prayer que você ligar, Os danos dele vão aumentar, Em cima do teu Prayer. Mesmo se você ligar o Deflect, Ele vai estar arrancando 4k, 5k em você. Sem Prayer, Eles ficam fracos, Porque a arma, Tem um especial de enfraquecer ele. Então, Beleza, Tendo tudo no jeito, Você vai apertar Ask, Hop World, Vai em algum mundo aleatório, Vamos supor que está começando a corrida agora, Se precisa juntar mundo, Bum, Logo no mundo, Aí você já clica no mapa, Direto, E já olha, Na Wilderness, Se tem algum demon. Beleza? Geralmente, Não é de primeira que você acha, Não. Não tem, Não perde tempo, Já aperta duas vezes, Ask, Hop World, Live Reform, E procura na Wilderness. E vai, Procurando, Logando, Procurando, Logando, Procurando. Quando você souber que o demon, Não nasceu ainda, É pelo simples fato, Que quando você olhar no mapa, Vamos supor que tem algum demon aqui, No mapa, Por exemplo aqui, Vou usar exemplos aqui, Ele está parado. Se tiver um símbolo de demônio, Em algum desses seis lugares, Parado, É sinal que a força ainda não nasceu. Então você anota o mundo, E, Desloga e já procura outro mundo. Tem um demon aqui, Ele não está se mexendo. Olha que beleza, Já dá até para mostrar no vídeo. Então, O que eu vou fazer? Vou anotar o meu mundo. Vamos lá, 77, Caos Temple, Então eu já vou lá no local, Onde ele vai nascer, Porque aí eu começo a juntar os mundos dali. Quanto mais mundo eu juntar no Caos Temple, Ou próximo do Caos Temple, Melhor, Eu já mato, Deslogo, Logo em cima do outro demon, E já mato de novo. É o seguinte, Temos cinco mundos aqui. Bom, Quais são os demons que compensam matar? Tem bastante título, Na verdade, Já tem uns 10 para mais. Os demons que eu gosto de matar são, Infernal, Que ele vai valer, Uns 26M, Porém você consegue vender por mais, No World 2, Vamos ver, Infernal, Ele está valendo 23M, Você vai conseguir vender por uns 40M, Vai por mim. Dele, Você já vai para o Glorius, 25M, Você consegue vender por mais, Até 50M você consegue, Ou, Blazing, Que sempre foi caro, 66M, Você consegue vender por uns 80, E, O Frost, Que é o sonho de todo mundo, 107M, Sempre foi caro, Porém, Tem os miscellaneous, Os que compensam matar também, Por exemplo, Shattering, 16M, Carinho, Ou, Executioner, 11M, Tem alguns demons que compensam, O que não compensa, São os demons que tem o nome de Rending, Porque, Porque o Rending, Vai valer 2M, Não compensa, Você vai perder tempo, Tipo, Pestilente, Ou, Aqueles, Pestilente, Que mais? Obscurity, Não compensa também, Então, Galera, Sempre foca nos demons que tem o nome, Infernal, Blazing, Glorious, Frostborn, Shattering, E esses compensam matar, Porém, No início da corrida, Quando eles começarem a nascer, Vocês tem 5 mundos, Por exemplo, Eu tenho 5 mundos, Se nascer de cara um Shattering, Não compensa eu ir de cara nele, Eles vão ser minha última opção, No caso, Quando tá perto de dar o spawn, Tô vendo que não tem outra chance, Não tô achando nenhum, Eu vou voltar pra ele, Vou matar ele, Então se nascer um Shattering aqui, Eu vou deslogar, E eu vou entrar no outro mundo, No Chaos Temple que eu juntei, Pra ver se tem algum nome melhor, Opa, Começou, hein, Ó, General Reign, Começamos bem, hein, Título lixo, Então já vou olhar o outro, Quem sabe é um Blazing, Alguma coisa melhor que o Reign, Que o Reign nem é o pior de todos, Véio, Ó, Excelente, Lixo, Beleza, Entre eles, O Scrooge tá entre o melhorzinho, Até então, Terrifying, Bom, Já dá pra arriscar, General, Pelo amor de Deus, Não veio, Beleza, Menos mal, Na verdade é menos mal, Vamo lá, Já chegando lá pra Boneyard, Sem perder time, Pra também mudar, Nice, Terrifying, Castelã ainda por cima, Pois é, Véio, Volta a repetir, Não é sempre que vai cair coisa boa, Tá ligado, As vezes você vai, Passar o dia inteiro, Achando, Demon lixo, Então mano, Paciência, Joginho de paciência, Tá ligado, Mas quando cai o título, Compensa pra caralho, Tem uns vídeos aí, Pegando vários, Títulos de 70M, Só vocês verem aí, Nos vídeos antigos, Inclusive, Pros novos inscritos, Já fiz um tutorial, Lá atrás, Mas não tava tão bem explicado, Como esse, De Demon Mobs, Obscured, Ó, Vamo matar, Não tem muitas coisas, Vamo matar esse galera, Aí eu vou encerrar o vídeo, Pra dormir, Porque agora são duas horas da manhã, Então, É isso, Deixa teu like aí, Pra fortalecer o canal, Pra mais gente ver, Pra algum dia, A gente tá nos trending, Já pensou que da hora, Véi, O sonho aí, Deixa teu like, Se inscreve, Aperta o sino aí, Porque sempre que eu postar um vídeo, Vai ser conteúdo, Tá ligado, Não vai ser coisinha besta, As vezes é uma goi besta, Mas é pra dar risada, E, Comentem, Sobre o próximo vídeo, Ou sobre algumas ideias aí, Pra fazer, Novos episódios, Alguma coisa nova, Menos criar uma conta do zero, Pelo amor de Deus, Acho que, É um desperdício, Mano, Eu ter passado 10, 11, Doze anos jogando nessa conta aqui, Pra, Criar uma conta nova agora, Tá ligado, Então, Alguma coisa, Nesta conta, Pra eu fazer, Ou algum outro jogo, Ah, Joga tal jogo aí, Que eu já joguei, De terror, Eu tô morrendo de cagaço, Eu vou jogar o bagulho, Tá ligado, Eu sou macho, Firmeza galera, Então, Vamos pro, De novo, Na mesma fita, Mano, Drop raro, Zica brava, Sai de mim, Mas enfim, Vamos contar o loot, Juntando com, Os kills que eu fiz de tarde, Hoje, Matei alguns demons de tarde, Então, Tô com alguns drops lá, Com certeza vai valer, O título de branding, Que eu tava falando, Pra vocês, Olha que bonito, Com certeza vai valer, O preço do branding, E, Amanhã tem episódio novo, Pois é, Agora é feriadão, Aqui na minha cidade, Ó, Bastante loot, Bastante, Até que eu fiz um skill massa, Bom, Vamos valer, Quanto vale tudo isso, Bom, 3M, Aqui não tá mal não, É isso galera, Até o próximo episódio, É nóis,